Olá, tudo bom? Bem, eu vou estar reagindo a nova música de Selena Gomez. Agora são 2h49 da manhã e eu tava reagindo ao clipe da Nita e aí eu fiquei em looping, tipo infinito, ouvindo 30 vezes. E aí eu vi que a Selena Gomez também vai lançar. Lançou. Baila comigo. Ainda não reagi, não sei nada. Então vamos ver juntos. E é isso. Eu tenho 3 minutos e 19 e bora lá. Nossa, o último clipe que ela lançou também é qualidade e impecável. Esse provavelmente também. Raul Alejandro. Raul que voz ainda, velho. Ai, então vamos ver ela de volta. Gente, que massa. Nossa, ela tá fazendo uma música de reconciliação. Ai, é que hora do Brasil, do Brasil, do Brasil. 3, 2, 1 gritando aqui. Tudo é belo. Bala aqui, eu te sigo, bala comigo. Ai, eu tô pegando a Laís. A Laís. Ai, gente, que linda, velho. Um gostinho geral. Vocês perderam. Eu quero. Apareceu ela linda aqui. Agora eu vou... Ai, que lindo. Ah, sabe que pesado? Nossa, cada parte do clipe é uma fotografia, né? Não deixa de ser, né? Olha que imagem no foco. O que é que pariu? Baila de novo. Você encontra? Vai, baila, baila, baila. Ai, que bonitinho. Ai, que lindinho, velho. Babu. Olha, mano. Que caralho cenário é uma coisa hoje. Cada coisa. Que lindo. Um salário. Um salário. Um salário. Dirigindo por Nogari. Nogari. Bom, vamos lá. Perfeito. Gente, eu amei aquela parte do clipe. A voz dela é tão bonita. Ela é tão talentosa. Nossa. Tomara que agora ela lá se arrisque. Porque ela é incrível. Ela é foda. Então é isso. É a minha clipe. É a minha música. Tudo perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o barulho por causa do ventilador. E é isso, gente. Um grande beijo. E até mais. Até pagando. Até pagando.